Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo Nesse vídeo É o primeiro vídeo, mano, do canal Em 4 anos de canal aí Que eu começo com preparação Uma, dois tempos E nossa, aqui ó, dois tempos minha, rapaziada Bora pro vídeo Rapaziada, então tá aqui o Cauê Lemos E eles estavam com saudades do Cauê Que já faz uns 15 vídeos aí Que o Cauê não aparece, mano O que você quer fazer com essa narquinha aqui, mano? Aí, rapaziada Mano, todo pobre E todo rico tem um sonho O meu é sonho de quebrada Ter uma mobilete, mano Nunca tive uma mobilete, mano Acho que eu dou uma história Quando eu tinha, acho que em 12 anos Minha avó me deu uma mobilete Aí, ó, cadê ela? Só Deus sabe Então, mano, aí Foi meu primeiro rico, uma mobilete É mesmo? Vem pra escola de mobilete Rapaziada, outra coisa Tá dando um pouco de eco aqui Porque a gente mudou as coisas aqui Pra outra loja nova Então, essa parte aqui Que a gente gravava Aqui perto do dinamômetro Ali é o dinamômetro Aqui ficou a sala do Cauê, mano Então, aqui o Cauê vai fazer os projetos Vai fazer as partes de solda Tá a parte de solda ali Então, tá dando um pouco de eco Que tá meio vazio aqui Tá? Eu tô sem microfone Sem nada aqui Então, né? A galera vai começar a reclamar aí Então, rapaziada O projeto é esse É uma Mamai Bilete, ó Bonitinha uma bilete Uma bilete top, né? Topzinha, rapaziada Uma bilete Tudo filezinho E, mano E melhor Motor fuçado Olha aqui Eu já comprei ela Já pronta, viu, rapaziada? Tá desmontada Eu tenho Na verdade Eu tô comprando outras peças Pra o bagulho ficar mais Mais pá ainda mesmo Então, vai Já vai Tô vendo umas peças Já tem cabrador aqui, ó Cabradorzinho Acho que é Trinta milímetros Cabrador aqui Se eu não me engano É um Ah, é uma réplica de quem rim, né, mano? É uma réplica de cozo, né? É, uma réplica de cozo Pois Tem aqui um pistão já maior Que eu acho que vai pra setenta Esse bagulho aqui Não sei Eu nem Eu não manjo muito, não Eu também Não manjo muito de dois tempos A neve vai aprender agora O vira-brequim aqui É vira-brequim redondo Aqui tem aqueles bagulho De vira-brequim redondo E tal Eu tô comprando, rapaziada Um vira-brequim forjado, mano Recursado 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 Mas esse daqui já é cursado também Recursado É, esse também já é cursado Mas eu tô comprando um piratão Na verdade o outro motor Vai ser uma mobilete piratona E olha que a bielinha Sai pra fora, olha lá Olha lá A bielinha sai pra fora Olha lá, ó Tem curso Aqui já tem curso no vira-brequim Aí dá olho Cilindro já tá trampado Já tá com a janela feita Nossa, que dá um talentinho Nessa janela aqui Tá meio feinha, mano Eu andei Eu andei estudando uns poucos Vendo os vídeos Conversei com um cara Que entende dois tempos E eu já sei mais ou menos Como que funciona Ó, você viu que os trampinhos aqui É tipo um trampo de cabeçote Tá ligado? É, é É que tá meio feinha aqui Dá pra melhorar Mas no próximo No próximo Esse aqui eu vou montar Só pra gente andar com a moto Ó, o próximo motor Vai ser um Piratex E a embreagem do bagulho já é top também, né? Já é embreagem top A única coisa que eu acho Que não tem pá mesmo Uma top ainda é ignição, mano A ignição A ignição Cadê a ignição? Aqui do lado? A ignição original ainda É, acho que deve ser original Essa ignição aqui Então não tem Um bagulho pá mesmo Aí tem que Mas dá pra nós colocar A igniçãozinha de kart Pra poder Vou pôr a ignição top Mas com o escape top já, né? Ah, já tem um escapezinho já também Olha que escape que esse daí Só tá meio sujo Tá sujo É um Será que é essa marca aqui mesmo? Um janel Mano, será que o Ganso Não faz um pra nós, não? Escapa mobiletes Seria top, hein? Aí top, hein, Ganso Porque tem várias bicicletas Aí eu dou uns molecatinhos aqui Olha, nem deu cinco moleques Aqui mexendo na bicicleta Mano, é só bicicleta e foguete Olha aí, rapaziada Tem esse escapezinho aqui, mano Então A gente é meio leigo em dois tempos Eu não entendo muito de dois tempos, tá? Esse daqui é 3HP a 3 cavalos? Não, esse daqui deve ser A tampa do motor, né? A tampa daqui Esse motor de Mas você viu o que? Dá hora aqui, ó Com o que você puxa aqui, ó Pode dar partida Ah, não é partida elétrica, não? Não, é partida elétrica, mano Ah, você sabe lá O único que eu tive mobilete Não entendo nada de mobilete, mano Rapaziada E vocês que entendem Que gostam de mobilete, mano Comenta aqui no bagulho top Pra gente comprar Pra ser mobilete Pra melhorar Pra não ficar top mesmo Vai fazer um upgrade, né? Um pistão Um cilindro Cabeçote não tem nem válvula, né? Que pena, né, mano? Porque eu gosto de fazer cabeçote Mas eu vou fazer Por enquanto Eu vou montar desse jeito aqui Pra nós poder, pra nós sentir Isso aí Vamos montar desse jeito Gravar os vídeos E ó, olha aqui Essa molinha também aqui É o que segura, né? Essa mola aqui também É de competição aqui, né? Ah, diz o cara lá Que é todo mundo mais top Que tem Ah, tá aqui as juntas, ó Pra poder montar com essas peças aqui Ó, a junta aqui Tem que fazer essa junta aqui, né? É, parece que ele tinha começado A fazer já E depois eu paro É, tudo feito, rapaziada Ó, então Mano, esse aqui tá fácil de montar Porque nós entende de mecânica Então a gente Não é burro Nós só vamos montar um motor desse É, não tem ponto, né? Mas não sabe fazer correr Não, pra correr O pessoal vai ensinando nós aí Mas nós vai aprender, rapaziada Vai dando umas dicas aqui Nos comentários aqui Que nós é leigo Mas nós vai aprender esse trem, mano Vai aprender E, ó E logo, logo Vai vir um pistão desse aqui Né, mobilete, ó Meu Deus do céu Olha aqui Olha aqui, rapaziada Na câmera parece que é pequeno, né? Mas, ó Vai grande, mano Olha o tamanho desse pistão Cê tá doido Olha isso Passa de 100, tá? Olha aí, rapaziada Pissão de S1000 Zero Nunca usado, mano, ó Esse aqui nunca Ó, pode ver Não tem marca de uso Esse aqui nunca foi usado, mano É zero Esse é zero mesmo Zero, zero, zero Comprado lá na Yamaha Pissão de BMW Comprado na Yamaha Top Então, rapaziada Esse aqui é o projeto E, ó E detalhe Essa semana Sábado e domingo A gente vai estar num evento Um dos eventos mais top Do estado de São Paulo, mano Lá no Race 100, 200 Race 100, 200 É isso aí No meia milha Mano Vou falar as motos que vai estar A gente vai estar de mobila Vai estar de mobila no evento A gente vai estar com a Fã 600 Ó Peraí, pode falar, moto? A gente vai estar com a Fã 600 A gente vai estar com a Braba S1000RR E a mais famosa, mano É para não passar vergonha A mais famosa O 70 milímetros do Bololô O protótipo Vai estar lá no evento, mano Imagina Cheio de Lamborghini McLaren Ferrari E nós lá É isso aí, rapaziada Então o evento vai ser Em São Joaquim da Barra Uma cidadezinha próxima De Ribeirão Preto Quem quiser estar comprando O ingresso A entrada Eu vou estar deixando O contato aqui Do organizador do evento E vocês vai lá E vê com ele lá Como vai funcionar A entrada É isso aí, rapaziada É isso aí É só chamar o Mateusão aí O cara É isso aí O cara é mil grau Vamos todo mundo para lá Quem não conhece Ou quem já conhece Alto Giro Vamos lá E vai estar todas essas motos lá Rapaziada 70 milímetros Campeão do Bololo 70 milímetros Mais rápido do Brasil Agora a gente pode considerar isso Agora pode Porque é o mais rápido do Brasil E a gente também vai Com a S1000RR A S1000 Drag A única S1000 Drag Do Brasil Será que nós vai Parear com o Murilo agora? Que moto o Murilo vai levar? Sou H2, mãe Eu estou fazendo Tango dele Mas eu vou sabotar Vixe, é mesmo Vamos sabotar o Murilo Então para nós Bater nele de S1000RR E lá vai estar de Mobila Rapaziada Que a gente vai andar Dentro do evento Com a Mobila E com a Fan 600 Então o Cauê Vai começar a montar Esse motor aqui agora Acho que tem todas as peças aqui Né Cauê? Ah eu acho que está Eu acho que está Apotando só o cabeçote Só né? Ô Cauê mas Agora a pergunta Que eu não quero calar Não sei o Nego Bala Tem que comprar uma Mobila Mano Vocês andam junto comigo É só eu ficar de Mobila sozinho? Na hora que chegou ontem Na hora que chegou ontem Que essa jabiraca aqui Hum Eu já fui fazer meu corte já É nada Já fiz meu corte já E fiz dois cortes Fiz um para mim Um bonequinho É nada Você vai comprar uma Mobila então? Tem Mobila Mas não gosto de fazer dois tempos não Não tem nada contra os dois tempos Eu também não gosto Mas eu quero matar a lombriga Não Mas eu já tive Então eu não quero mais Eu quero o quarto tempo Mas vai ser Mobilaque para tempo? Não Não é Mobilaque É o quadrão Mas é quarto tempo Espero que você vai ver Mas vai ter vídeo? Vai Mas lá Não acho que vai Rapaz do céu Comenta aqui O que vocês acham Que o Cauê está tramando Mano Não sei Comenta aqui Quem chega a gente no Instagram Lá já sabe mais ou menos Quem que é Rapaz do céu Então é isso aí rapaziada Mais uma vez lembrando Sábado e domingo A gente vai estar no evento Em São Joaquim da Barra É Uma cidadezinha próxima De Ribeirão Preto Rapaziada Lá no evento Race 100 200 O que é 100 200? É De 100 a 200 por hora De 100 Eu acho que Grava né A velocidade de 100 De 0 a 100 E depois de 100 a 200 É isso aí rapaziada É o meia milha 800 metro E a gente vai estar lá Com as motos Que eu citei aí Certo? Mais informações Vai na descrição do vídeo aqui E até o próximo vídeo E tchau Obrigado Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL